Hoje é capítulo 19, continuo no capítulo 19, versículo 7, aqui nós vamos para Marcos 10, 4. Isso mesmo, então eu vou de forma paralela como na aula anterior, tá? Então o que nós temos aqui? Deixa eu pegar aqui meu esboço, isso. Diz assim, ó, disseram-lhe eles, então por que, aí vem a discussão de Jesus, né? Por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Então se faz uma pergunta, já em Marcos 10, 4 diz, e eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Bom, Jesus foi contra a lei de Moisés? Vamos entender uma coisa, como eu coloquei na primeira parte. A lei do divórcio é uma lei de Deus ou uma lei de Moisés? Volto, é uma lei de Moisés. Aí a pergunta que nós estabelecemos na primeira aula é, teve momentos que as pessoas tiveram algo de Moisés como divino? Algum dos seus mandamentos, alguma de suas ordens, teve um peso como aquilo sendo divino, ok? Porque aí você tem que entrar no aspecto de inspiração também. Você tem que colocar uma característica divina. Bom, isso aí nós vimos na primeira parte, né? O versículo em questão em Mateus, primeiro que difere um pouco de Marcos 10, 3 e 4. Mas ele responde e diz que vos mandou Moisés, e eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiá-la. Mateus, ao fazer o uso do vocábulo 1, que é aquele portanto, lembra da conjunção, conclusiva coordenativa, que é o 1. Bom, aqui aparece novamente, tá? É justamente para se referir ao versículo 6, em vista do que foi dito lá, por Moisés, porque Moisés deu instruções para obter um divórcio. A pergunta, por que Moisés deu instruções para obter um divórcio? Contra o relato de Marcos, Mateus 19, 7, enfatiza os fariseus como oponentes, em vez de Jesus como pedagogo. Eles não mais respondem a uma questão de Jesus, mas objetam a sua declaração. Quando o mandamento, qual o mandamento que Moisés deixou? A ordem de Moisés, o qual os fariseus indagam, quando vão indagar Jesus com o senente ao divórcio, quando os fariseus vão fazer isso com Jesus, o que eles querem se referir? Eles querem se referir a Deuteronômio 24, que é o que nós vamos analisar aqui hoje. A ordem de Moisés, o qual os fariseus indagam, é Deuteronômio 24, do 1 ao 4. E nesta passagem, o divórcio é claramente permitido, permitido. Mas em qual situação era permitido? Aí nós vamos ver em qual situação que o divórcio, nesse período, era permitido. É bem possível que os fariseus suspeitassem de Jesus ser como os essênios, e possivelmente como João, não permitindo o divórcio. E nesse caso, com base em que ele poderia deixar de lado o que Moisés havia ordenado, como explicar o divórcio de Deuteronômio 24, 1, 4? É o que nós vamos entrar. Deuteronômio 24, vamos lá agora. Vamos para Deuteronômio, depois a gente volta um pouquinho para cá. Vamos para Deuteronômio, que dá para nós entendermos todo o raciocínio que está em Mateus e Marcos. Nós dependemos justamente do texto de Deuteronômio, porque é lá que vai ser tratada essas questões. Bom, Deuteronômio 24, 1 diz o seguinte. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça em seus olhos, então você vê que não é achar graça em seus olhos antes do casamento, é no momento, no período em que está casado ali. Então o homem pegou uma mulher, casou com ela, casou, beleza, está ok, bonitinho. E será que se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, interessante isso, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe o dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Então a lei do divórcio é aqui, Deuteronômio 24. É isso que nós vamos entender. O que que quer dizer o homem não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia? O que viria a ser coisa feia ou indecente? Qual o significado disso? Bom, a expressão arvat, no hebraico, vou colocar aqui, coisa feia, Arvat, tem um outro vocábulo, Arvat davar, pronto, Arvat davar, aqui. A expressão lida, olha o que que vai lhe dar, essa expressão aqui, coisa feia ou indecente, vai lhe dar com nudez. Isso é, dependendo do raciocínio de alguns estudiosos. Eu vou explicar isso aqui. Lida com nudez de uma coisa, muito provavelmente, algum comportamento impróprio ou indecente, conforme atestado na septuaginta. A laís no acadiano trará a palavra uru, com os seguintes significados, nudez e órgão genital. Ok? Deu uma mulher. Há também os vocábulos mereno e meranu, que significam nudez. Então, a raiz semítica desse vocábulo aqui, quando o homem e o seu homem, encontraram a mulher uma coisa feia ou indecente, tá? Então, alguns, na raiz semítica, o vocábulo Arvat davar está relacionado à nudez. Vou continuar o raciocínio aqui.